Bem-aventurados sejam aqueles que amam essa desordem Nós viemos a reboque, este mundo é um grande choque Mas não somos desse mundo de cidades em torrentes É de pessoas em correntes Errar não é humano, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Errar não é humano, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Errar não é humano, esperamos pela vida, vivendo só de guerra Errar não é humano, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Viemos preparados pra almoçar soldados Chegamos atrasados, sumindo com a cidade antes de nós Mesmo assim, basta esquecer o lindo dia Transformando em ladaria, todo o que estiver ao nosso alcance Errar não é humano, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Errar não é humano, esperamos pela vida, vivendo só de guerra Errar não é humano, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Errar não é humano, esperamos pela vida, vivendo só de guerra Someday, bloody, someday Someday, bloody, someday Someday, bloody, someday Someday, bloody, someday Legenda Adriana Zanotto